Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição da coluna do Fiore. Hoje, dia 8 de março de 2019, Dia Internacional das Mulheres. Fiore, parece que você estava certo naquela questão da possível irregularidade de algumas chapas na eleição do Safesp. Muito boa tarde, Fiore. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde àqueles que nos acompanham. Pode ser que tenha algum árbitro, algum componente das chapas que o faça, algum jornalista, que falam com o fígado ou pensam com o fígado e não com a razão. Esperem pela boca ou pelo teclado comentários inconsistentes sobre a minha opinião. Isso não é admissível. Eu não sou mais associado, fui sócio e hábito militante, sou sócio fundador, é lógico, salvo o melhor juízo, meu número era 49, se não era por aí, na linha dos 45 para 50. E sempre defendi os hábitos, nunca escondi a cara. E apresentei várias sugestões. Dentre essas várias sugestões, muitas delas estão inseridas no plano da chapa 1, encabeçada por Aurélio... Bom, eu não me lembro agora. Que é a oposição, né? É, tem a situação, a oposição, o Arthur é a situação, mas as chapas... Quando eu falei na coisa da chapa 1, eu parto do princípio, eu parti do princípio. E normalmente, inclusive, você pode ver no político, quando o candidato à presidência... Chapa 1, o candidato do governo, não é assim? E a chapa 2, a oposição. Mas isso aí não quer dizer nada. Nós retificamos, eu agradeço que você o fez após um telefonema meu. Mas isso aí você vê que a coisa é insignificante e as pessoas pegam nisso. Tem que pegar num grão, num graúdo, na coisa básica. Então, como eu estava expondo, em 1900 e bolinha, de acordo com a... Como é que se diz? O plano de trabalho da chapa 1, o velho tem que sair. O velho tem que sair. Só que eu quero dizer o seguinte, eu sou velho, mas atualizado, tenho idade e moral suficiente para dizer. Eu, na minha época, mandei e tenho provas e anexei na Secretaria do Sinicato. várias e várias cartas contrariando alguma situação, mas apresentando sugestões. E dentre essas sugestões, as possíveis subsedes, quer dizer, não física, porque não tem capital para isso, mas representado por um associado. Lá em Bauru, em Piracicaba, pega a região de lá. Enfim, mais ou menos por aí. Estou fazendo uma abrangência. Apresentava também, como sugestão, e apresentei, por exemplo, o sindicato tinha no arbitragem dentista, médico, enfim. E no caso, eu até apontei o... que o sindicato deveria, né? Aproveitar esses profissionais que militavam em profissões efetivas, que naquela época não era profissão. E com eles fizesse convênio para atender os hábitos nas suas necessidades. No dentista, no médico, no advogado e os familiares. Então, isso eram sugestões que eu dei em 1900 e zero, como dizem os artistas. Entendeu? Então, eu estava... Acho que eu estava bem à frente do tempo, não estava, não? Porque vocês estão falando isso agora. E é um legado que a gente vê que ficou, né? Ninguém esqueceu. Se eles estão falando... Não, eles me chamavam de logo. Bom, muito bem. É isso aí, porque eu sempre fui contra. Ora, veja bem. Eu não consigo entender, se você viu... Eu não sei se você viu no Facebook, alguma coisa, que o apoiamento de hábitos, eu digo, inclusive, de ex-presidentes do SAFESP para a chapa 01. Quer dizer, cada um apoia quem quer. Mas se são velhos, por que foram procurados? E por que se deram a esse papel? Pois é. Eu não sei se você entendeu. Entendi. Quer dizer, se não presta para uma coisa, por que presta para outra? Se eu fui bem claro. Claro, claro. Se eu fui bem claro, é assim. Quer dizer, expressar aqui, porque eu vou colocar um, bem sintetizado, e daqui a pouco eu mando a coluna para ti, clareando as pessoas que teceram críticas ou fazem pré-julgamento sem base daquilo que eu afirmei que havia irregularidade, que eu não tenho tendência para quem quer que seja. Nem para a chapa 2, nem para a chapa 1, nem para a chapa 1, nem para a chapa 2. No meu entender, se juntar tudo, não dá 1. E tem o seguinte, na individualidade, acredito que tem um pouco, se tiver, vai pensar possivelmente em poucos dedos de uma das mãos, dois ou três árbitros sindicalizados que sejam realmente idealistas. Não os tem. Todo mundo quer escala. Há já visto que tem um aí, o WhatsApp. Ele teve problemas. Aquele que eu chamo de WhatsApp é o Leandro Bizio Marinho. Eu aprecio aquele de WhatsApp. Muito bem. Ele sabe por quê. E muitos também o sabem. Ele estava, acho que, com algum problema com o Arthur, mas sempre apoia o Arthur. E parece que tem vídeos dele, alguma coisa. Não, porque o sindicato... Como tem da Rigidênia também. Porque, para mim, opinar, eu tenho que puxar aqui e lá, meu amigo. Claro, claro. Eu tenho que opiçar. Como tem também. Não, o Arthur trabalha, blá, 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 aquele papo. E, eu não sei se você sabe, se você lembra, eu coloquei na minha, na página e disse, nesse espaço, não sei em qual coluna, mas lembro muito bem que eu coloquei nesse espaço, que ele, que ele houvera, tido um problema de entrega da documentação dele. Eu não sei se você se reporta disso. Que foi estabelecida. E essa documentação tinha que ser entregue no sindicato. Ele não o fez. Olha, pipoca. Aí ele foi entregar na federação. E tem lá uma funcionária. Funcionária, não. Sei lá, nomeada pelo Reinaldo Carneiro Bastos. Essa eu não a conheço. Ela é delegada de polícia como propção. E está lá, prestando serviço, eu não sei. Ela, ela parece que autorizou a quem de direito lá, a receber essa documentação. Veja bem, não estou atacando nenhum nem outro. Só que eu entendo. Está contando o fato, né? Está contando o fato. Ela agrediu, agrediu. Se ela era ciente, agrediu o acordado, conforme o sindicato, entre ele e o Reinaldo Carneiro Bastos. Concorda comigo? Claro. Se tinha que ser entregue no sindicato, não tem exceção. Se tem horário, é até aquele horário e fim de papo. Nós estamos no Brasil, precisamos baixar de ser brasileiro. Deixa eu... Senhorita, vai tentar fazer o vestibular, chegando um minuto atrasado. Então, os meninos... É, os meninos... Coitado. Agora, pula a portão e o diabo, aí vai um bonitinho. Aí ele ficou com bronca do Arthur. Eu deduzo assim. Ninguém me falou, não. Viu o WhatsApp? Aqui tem cabeça, tronco e membro e aqui raciocina. E ele... Ele... É um direito que ele tem de apoiar, mas não de atacar. Não porque agora... Quer dizer que até outro dia você era... Você era favorável. Agora, porque ele quis cumprir o regulamento que não fazia mais que a obrigação. E não fez mais que a obrigação. Então, você... E o pior é que ele se desmoraliza a si próprio, porque o que ele falava ele está desdizendo. Sim, fora isso, ele se expõe de que o negócio dele é escala. É ele que é aquele que eu estou na dúvida contra o problema com o Cleixo. Está lembrado? Lembro. E houve aí ele... O Cleixo falou, o demônio tinha que acionar a justiça. Ele tinha que fazer o peito. Não o fez. Não estou dizendo que... Mas parece que houve alguma situação que... Que ajeitou as coisas. É, que ajeitou as coisas. Pelo menos é... Eu tenho o direito de fazer isso como leitor, como esportista. Porque a coisa foi pública. Claro. Se não fosse, eu não teria tornado público. O que é público tem que ter resultado público. Não pode ter resultado escondido. Ele papo. Então, é um auto desmoralizado. Eu não tenho tendências claras para nenhuma. Não tenho. E mesmo porque, na minha condição, que eu tenho no nosso espaço. A coluna do Paulinho é vista por milhares de pessoas. O espaço que ele me cede pode ser visto por milhares. Por essas coisas. É a coluna de arbitragem mais líder do Brasil, certamente. Mas, eu tenho certeza absoluta de duas pessoas além. Ou três. Além de nós dois. Tem a esposa do Paulinho que lê. A minha irmã, tem a minha sobrinha. Eu sou solteiro. Tenho os amigos. Tem a... Da vida aí. E é o seguinte. Tem algumas pessoas que lêem. E nós temos bastante amigos para espalhar notícias. Então, as coisas se tornam públicas. As coisas se tornam públicas. Como tal, eu agrediria a minha filosofia de vida. E o tribunal da minha consciência, mesmo porque me descaracterizaria. O meu caráter iria jogado para fora se eu apoiar alguma chapa. Porque eu estou opinando. Quem opina não pode. Quem opina não pode participar. Não pode entender, rapaz. É a minha opinião. Porque senão você se torna... Você é partidário e não opinado. Você faz campanha, né? Acaba fazendo campanha. Você está fazendo campanha. Entendeu? Eu não sei se eu estou sendo bem claro. Não, está bem claro. Bem claro. E assim transcorre... Desenrola o caminho para o pleito eleitoral do sindicato. Tem duas chapas. Eu estou expondo. Digitei a coluna. Já está quase formatizado. Só falta um tópicozinho. De que houve a reunião da comissão que regula as eleições. Ela é baseada no inserido, no estatuito, no regimento da eleição eleitoral. Ela colocou obstações nas candidaturas dos senhores Aurelio, que é candidato a presidente da chapa 1. E do senhor Fabrício, que é o candidato a diretor financeiro da mesma chapa, da chapa 1. Por quê? O senhor Fabrício não reside em São Paulo. E é árbitro atuando. Pedindo licença, no meu entender, continua. E acredito que no entender da comissão assim também chegou a esse concluso. E o senhor Fabrício é árbitro militante. E arbitrou há pouco tempo, de acordo com o resumo da situação da reunião que foi efetuada no dia... Acho que é essa semana, dia 5, dia 6. E eles deram... Eles deram... Deram uma abertura e deram mais um prazo para que se justificasse... As duas chapas justificaram. O chapa 1 para justificar essas duas irregularidades que são latentes. E a chapa 2... Aquelas irregularidades que eles falavam que você estava errado, né? Ah, que falavam que eu estava errado. Estou certo. Estou certo. Pelo menos a comissão assim fez. É, mas justiça é outra coisa. Nós estamos baseando no regulamento. Agora, se é ou se o regulamento está indo contra alguma lei maior, não é? Eu não conheço a lei maior, nem sei onde vai ser enquadrado. Caberia aos senhores terem lido a coisa e já entraram na justiça e obstado tudo. Exatamente. Não, os senhores o aceitaram, os senhores se inscreveram. Ou eu estou errado? Depois se acertaram para ter uma colherzinha de chapa... Aí depois vem com essa reflexo retardado. Não pode. Principalmente de alguém que milita na advocacia. Claro. É inadmissível. Eu não concordo com isso. Parece político. Sempre tem um desculpa. Não tem nada, não. É pai e bola, rapaz. E para a chapa 2, que é liderada pelo Arthur, que foi, que a Regio Dena levantou suspeita, para mim é gravíssimo isso. A candidata vice, né? Da chapa da oposição. A chapa 1, Regio Dena e a bom. É uma daquelas pessoas que acusou o Arthur há 4, 5 anos atrás. E ela levantou suspeita quanto a assinatura de duas pessoas, de dois candidatos ao Conselho Fiscal, que eram o Sr. José Stolf e o Álvaro Pereira. Duas pessoas antiguíssimas na arbitragem. No seio da arbitragem, na arbitragem. O Stolf é super conhecido por ter prestado serviço para o governo. E você sabe disso. Foi secretado aqui e dali. Bom, e ela colocou em dúvida, em cheque, essas duas assinaturas. Evidentemente que ela não está acusando, ou aos dois, mas ela está suspeitando que alguém fez no lugar deles. Entendeu o meu raciocínio? Está acusando de crime alguém. Sim, está acusando de crime. A irregularidade na assinatura, na manifestação dela, é um crime. E, aliás, na manifestação dela, que ela se manifestou, é que aquilo havia irregularidade, ela está demonstrando que alguém da comissão, ou alguém da outra chapa, alguém da diretoria atual, praticou um ato ilegítimo. Eu não sei se você entendeu. Entendi. Perfeito. Então, assim, tinha que ter ido nos canais competentes, na justiça, na polícia, lá na base de BO, enfim. Muito bem. Mas aí a comissão, não sei se eu sou da comissão, eu ia no ato, mas muito bem. Aí, não sei o que, chegaram a um concurso, os dois representantes da chapa, a Regiudena, representante da chapa, um candidato a vice, representante e uma das acusadoras do Arturo. E, na chapa do Arturo, o representante, diante dos trabalhos da sua comissão, foi o senhor Pedalini. Pedalini, que é o atual vice-presidente. Esse Pedalini também acusou o Arturo. Também acusou o Arturo. Ele corroborou as mesmas palavras da Regiudena, ou foram acusações diferentes. Bem, mas ambos contra o Arturo. E você vê que hoje o Pedalini está representando a chapa do Arturo junto à comissão organizadora da eleitoral, certo? Das eleições. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Então, aí eu falo, se juntar as duas chapas, não dá um? Eu não sou radical. Seria a mesma coisa que você saísse de vice na chapa do Aragão, né? Mas que é isso? Que é isso? Ali não é a pessoa física, é a pessoa jurídica. E contra a pessoa jurídica, eu falo milhares de coisas. Contra a pessoa física, como cidadão, acompanhante de leitura, e uma série de coisas. A gente conheceu, a gente tem lá no tempo do Narc e Narcãs. Mas aí é outra coisa. Então, eu jamais me candidarei. Seria vice da chapa dele. Ou vice, o diretor, ou conselheiro, ou Raik. Mas nós estamos abordando aqui essas duas situações. E essas duas situações, se juntando, definam. Eu não votava em nenhuma delas se tivesse voto. E se fosse escrito, eu escreveria aquilo que eu escrevi. Sempre reportarei isso. em uma das eleições, na cédula, sinto vergonha de ser honesto. E coloquei meu nome, Euclides Amperetti Fiore. Só não coloquei o RG, e o nome do meu pai e da minha mãe, porque esse nome, tenho certeza que não tem, dificilmente se encontra um ou dois homônimos. Mas na arbitragem, como não teve outro, era eu mesmo, sou eu. Fim de par. Vamos que igual. Agora, essa região dele, viu Fiore? Me parece que ela para acusar esse negócio da assinatura, ela não checou com as próprias fontes das assinaturas. O que, a meu ver, pelo menos para mim, chega até uma dúvida na acusação que ela fez do Arthur no passado. Porque se ela não checou essa daí, e depois também não tomou providência na polícia, na justiça, com uma acusação grave que ela fez para o Arthur, o que você acha Fiore? Olha, você agora me levou a bolinha para o bico da mesa de bilhar. Snook de bico. Mas vamos tentar sair, você não pode jogar o taco fora, nem a bolinha para dentro do boxe. Você definiu certo. É estranho, né? Como acreditar? Como acreditar? Depois tem outra, não deve ser nenhuma aprendiz de escola, o nível dela, deve ser, deve ser não. Creio eu, que é certeza que ela é universitária. Todo universitário, quer queira ou quer não queira, mesmo que o diploma foi feito nas coxas, ele tem... esclarecido, esclarecido. Exatamente. Ponto. É ponto. É uma pessoa esclarecida. Esquecendo se ele vai praticar aquela profissão, ou se foi capaz ou não, mas ele é uma pessoa esclarecida. Se é uma pessoa esclarecida, jamais poderia usar esses termos, levantar suspeito, um termo acusatório sobre a assinatura de alguém. Ela tinha que ter checado, ela pode ter pensado. Se pensou, antes de abrir, não vai fazer que nem o Bolsonaro. Antes de falar, vai checar na fonte. Se fosse checar na fonte, ela deve conhecer, tem que conhecer o Astolfo. Se não conheceu, ela é ligada com quem conhece. Chegaria no Astolfo e diria, eu perguntaria, Astolfo, o Álvaro Pereira, os senhores assinaram, não concorda comigo? Claro. Ela foi lá e fez isso, ela, meu Deus do céu, aí eu corroboro contigo. Meu Deus do céu, tem que se dar credibilidade a ela? se na primeira ela acusou, mas não tomou as providências jurídicas cabidas ou policialescas. Não sei. É, tomou. Que venha público, porque a denúncia foi pública. E o público tem que tomar conhecimento. Eu não sei se eu estou... Perfeito, perfeito. Ou mesmo o senhor Pedalini, quando acusou. Ou então ele que, se ele fez um exame de consciência, digamos que ele viu o que cometeu, que ele passou o sinal da verdade, vem a público e faz a retratação. Vem a público e fala. Agora não fica enrustido não, malandro. Não enruste não. E se eu sou o Arthur, eu posso lhe fazer isso. Claro. Foi a honra dele que foi atacada. Eu quero, eu quero. Não. Um calou, outro consentiu. E aí? Fica nesse jogo, no jogo. Aqui não tem trouxa. E o público também não é trouxa. E fica sem ninguém saber qual é a verdade. E quem é a verdade? Então nós ficamos na incógnita. Brasil. Acorda. Se liga, São Paulo. Acorda, Brasil. É isso aí. Fiogui, você assistiu algum jogo essa rodada? Essa semana? Você vai me desculpar. Eu vou até clicar. Não, é porque o jogo é tão forte. Então, tem que passar o jogo. Mas olha, ó. Santos e West. Foi 3-2 pro Santos. 3-2 pro Santos. Foi movimentado o jogo, pelo menos, né? Joguinho movimentado. Toca. Toca pra lá. Toca pra lá. Troca pra cá. Faz, acontece e joga. Teve aquela chubarada desgraçada. Ficou lá. O jogo teve um retardado de aproximadamente uma hora e meia, mais ou menos. Uma hora. Demorou, demorou bem. E a coisa acertada, no meu entender, foi a calma do árbitro em, como é que se diz, administrar essa situação. Para o início da Pocontento. Eu não sei se você entendeu o que eu disse. Entendi, entendi. Se ele estava assessorado por alguém, eu não sei. Mas eu gostei deste... Teve bom senso, né? Isso, teve o bom senso. Teve o bom senso. O árbitro foi o Tiago Duarte Peixoto. Nível técnico aceitável, da Pocontento. E o amarelo, dois amarelos santos e cinco amarelos para o oponente. Mas, a partir de si, bala para frente, que atrás vem gente. No sábado, São Bento e Corinthians. Esse você assistiu, né? Assisti. Eu lamento ter assistido, mas assisti. É, então. O bandeirador acertou em duas marcações de impedimento, cujas bolas findaram no fundo da rede. Corintiana e, coincidentemente, dois ataques do São Bento. Ele acertou nas duas. A primeira foi o Luizão, o que foi expulso. Aquele que deu aquela entrada... Olha, Deus me... Bom, deixa para lá. E o segundo foi do Alessandro. Sabe? Aquele rapaz educadíssimo. Os dois estavam em posição de impedimento nesses dois lances. O assistente dois... Assistente um, Marcelo Vangaz, acertou. Correto? Sim. Agora... Aquela... Como é que se diz? Ele não expulsou no primeiro lance o Luizão, defensor do São Bento. Quando ele entrou no... Ele dividiu... Quase que ele divide o Somoça, né? O nome do Grêmio? Isso, isso, isso. Ele quase dividiu o Somoça no meio. Você está lembrado na foto? Não, então. E é uma coisa de cartão vermelho. É uma coisa de cartão vermelho. É cartão vermelho e direto ali. É, ali era direto. Ele nem cartão deu. Nem cartão ele deu. Agora, ele deu um cartão amarelo para o Somoça. Quando ele fez a mesma coisa no rapaz Gustavo, não é isso? No Gustavo. Pois é. Que critério é esse, né? Aí, ele deu. Tinha que ter sido expulso. No mínimo, o amarelo na primeira, ele seria expulso quando deu a pegada no Gustavo. Quer dizer, ele fez a mesma coisa. Então, olha... Eu não gostei da parte disciplinar, da parte disciplinar do Luiz Flávio de Oliveira. Tá. A parte técnica. Teve esses dois lances capitais que foi acertado. Outra parte. Aqueles lances normais. Deu uma vaciladinha aqui, ali. Mas na parte disciplinar. Nesses dois lances que, para mim, foram capitais, ele pisou no tomate. E ponto. O cara, quando pensa muito politicamente para poder apitar a parte disciplinar, ele acaba errando, né? Essa é a orientação. Olha, vou falar um negócio para você. É que falta cúlio. Porque se no meu tempo, você ia ver como o público ficava sabendo no ato. Eu já virava a mesa, já fazia o cacete, como eu fiz várias vezes. Entendeu o que eu quero dizer ou não? Claro, claro. Então, é o seguinte. Bala para frente, que atrás vem gente. Infelizmente, a coisa está assim. E foi assim que a gente viu as partidas. Foi assim que a gente... A gente viu o muito do futebol. E estamos colocando um artigo sobre... Eu não sei se ele é presidente ou se é laranja dos filhos, né? Eu não sei. Se ele é presidente ou laranja dos filhos. Mas os eleitores dele são tão radicais quanto eram os são os eleitores do Lula. Exato. Não enxergam, né? Ou não querem enxergar. Eles são radicais. É porque eu sou direito. É porque eu... Ou vamos parar com papo, rapaz. Com papo furado. Vamos parar com papo furado. Nós temos que avaliar uma conjunto. Quando o cara é eleito, ele é eleito por um todo. Ele é eleito por uma parte, mas tem que governar por um todo. E em nome de um todo. E para o bem de todos. Inclusive de quem não votou nele. Pois é. Por um todo. E saber representar o cargo que ele lá está. O cara vai lá, clica num botão, coloca putaria daqui, putaria de lá. É o filho da picada, né? É o filho da picada. Dá um jeito. E mais uma coisinha. Eu vou falar uma coisa com toda honestidade, viu? Fechar a latrina de vez em quando é bom. Ele tem que fechar a latrina, porque a latrina... Ele abre aquela latrina superior, meu nego. Nego, vou falar um negócio para você. Por que não ter Carlos Bolsonaro? Ele está aqui. É isso aí, seu Paulinho. É isso aí, Fiogui. Está acabando já o tempo da nossa coluna aqui. Se você quiser se despedir do seu público, Fiogui, já o espaço está aí e é seu. Vamos nos despedindo do público. Solicitando ou almejando. E na reunião, parece que é da semana que vem, na reunião final, porque o prazo foi dado. Tem o dia, acho que é dia 12, por aí. Bom, está lá escrito na minha cabeça. que as chapas se documentem, protocolem na secretaria, as indagações dos membros da comissão eleitoral, que a comissão eleitoral tome uma decisão definitiva, sem alongamento de prazo, que já deveria tê-lo feito, mas eu estou ponderado muito bem, está certinho. Vamos justificar-se nada. E que as acusações, pelo que eu estou vendo, estão passando, passarem muito do limite, já estão passando do limite. Está indo para a espera pessoal, está sendo, está grave. O hábito de futebol e arbitragem já não tem muito respeito diante da opinião pública. O hábito de futebol nunca se fez representar e nunca foi representado. Não se fez representar porque ele não tem, não tem a individualidade. Ele não tem a capacidade de se autocolocar na posição de hábito e não ficar enchendo o saco, pedindo escala para um, para Cristo, para o demônio e para o talvez. E prisando no colega que muitas vezes não tem esses padrinhos, mas tem mais capacidade. Tá certo que vamos falar político, ou é político, não pode. Vamos ser um pouquinho de... Tenham um pouco de responsabilidade, um pouco de respeito. Não vamos misturar arbitragem com empresas ou coisa parecida, com políticos ou coisa parecida, com maçonarias ou coisa parecida, com religiões ou coisa que o valha. E eu espero, aqui é uma conversa a mim e o Paulinho, que você refaça ou faça aquilo que eu lhe solicitei para que tenhamos alguma coisa e colocarmos publicamente o opinar sobre e o fato legal ou não. Ok. Qual é? Tá certo? A todos, o meu cordial, boa tarde. Aos senhores árbitros e árbitras, é, porque agora você tem que falar no masculino e no feminino, né? Aqueles que têm o dom de julgar sem base, que não o faço. Aqueles que se acham donos da verdade e da razão e que chamam os demais de velho, não façam isso, não. Não lhes contaram as histórias, porque a história não é aquela que é contada na sala de aula onde se louvam os Aragões da vida. Entendeu? Ou os Arnaldo César Coelho da vida, que acreditem pelo qual vocês se espelham, ou do qual vocês se espelham. Façam isso, não. Tenham personalidade e caráter. Entendeu? Vamos tentar, vamos tentar que essas eleições tenham um andamento, um final bom. Que não tenham interferências. E que respeitem-se, porque antes de cada candidato existe o cidadão. E ao lado deste candidato existe mulher, pai, mãe, filho e filha. De ambos os lados. De ambos os lados. Vai pensar que é de ambos os lados. Então, nós temos que nos respeitar como cidadão, não aceitando e nem fazendo críticas nas pessoas jurídicas. Eu não sei se você entendeu. Claro. Aprender os candidatos da outra chapa, como nós usamos candidatos dessa. Como nós não devemos fazer e também não aceitamos que os façam. Só isso. Um abraço. E até a próxima. Se eu devia me permitir, porque eu estou na marca de pênalti, mas eu vou levando. Valeu, vou levando. Bora pra frente. Abraço, Fiori. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.